Uma rotina simples, minimalista, foi uma das melhores formas que eu encontrei para aumentar a qualidade do meu sono e acordar com mais energia e mais foco. Depois de tentar e falhar com várias rotinas super elaboradas, eu decidi que estava na hora de simplificar. Eu começo a minha rotina da noite, todos os dias de manhã. Se você decidir que vai apenas implementar uma das minhas recomendações, aqui está. Acorde todos os dias no mesmo horário. Acordar todos os dias no mesmo horário, incluindo feriados e final de semana, ajuda a regular seu relógio biológico. Seu relógio biológico é o que indica para seu corpo quando está na hora de dormir e quando está na hora de acordar. E se o relógio biológico está bem regulado, você vai cair no sono com bem mais facilidade e acordar com mais facilidade também. E acordar e dormir todos os dias no mesmo horário é o jeito mais eficiente de regular o seu relógio biológico. Seu relógio biológico é controlado por dois hormônios, a melatonina e a adenosina. Quando a melatonina é liberada no seu corpo, seu sono é ilusivo. A melatonina usa duas indicações para determinar que está na hora de trabalhar. A temperatura e a luz. Quando a luz solar abaixa, a noite, e a temperatura cai, essas duas coisas indicam para a melatonina que está na hora de ser liberada no corpo. Um jeito simples de simular a mudança de temperatura da noite para o dia é abaixar a temperatura da sua casa por alguns graus na hora de dormir. Do mesmo jeito, minimize as luzes dentro da sua casa na hora de dormir. Pontes de luz incluem a televisão, celular e computador. Então, evite essas luzes duas horas antes de dormir, pois essas luzes podem retardar a liberação da melatonina por horas, prejudicando a qualidade do seu sono. Ao invés de usar esses aparelhos eletrônicos, experimente outras atividades, como ler um bom livro, beber um chazinho ou até mesmo jogando um jogo. O segundo hormônio que afeta o seu sono é a adenosina, que aumenta do momento que você acorda até o horário que você vai dormir. É como se fosse uma pressão que acumula durante o dia e só é removida com o sono. Então, quanto mais tempo você está acordado, mais tempo essa pressão está crescendo. E cada vez mais você quer dormir para remover essa pressão. Apesar dessa pressão somente ser removida com o sono, ela pode ser mesclada com o café. O café, por um momento, bloqueia os receptores no cérebro que interagem com a adenosina, fazendo-nos sentir mais despertos, mas na realidade a adenosina continua a acumular. E quando o efeito da cafeína desaparece, o sono vem e vem com bem mais força. A cafeína tem a meia vida de oito horas, então evite beber cafeína à tarde para que a cafeína não afete a qualidade do seu sono. Então, ao invés de beber café na parte da noite, experimente um chá bem gostoso, ou até mesmo uma água, bem simples. Então, essas são as minhas simples recomendações. Turma e acorde todos os dias no mesmo horário. Evite beber café na parte da tarde. A baixa temperatura, por alguns graus, dentro da sua casa. E evite a luz quando você está preparando para dormir duas horas antes. Leia um bom livro, jogue um jogo, com a luz baixa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e sonhe com os anjos. Tchau. 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 Tchau.